Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os destinos piores que a morte parte 3 Lembrando que as duas primeiras partes estão na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá Ser transformado em rato, em convenção das bruxas, as bruxas tem o plano de transformar todas as crianças em ratos Pois assim as crianças serão exterminadas pelos seus próprios pais ou por predadores ou por qualquer coisa que um rato possa ser assassinado E isso é um destino terrível porque vamos começar Que tirando os ratos domésticos a gente tende a ter asco, nojo e repulsa por esses animais e fazemos de tudo para exterminar Pois eles são sinônimo de sujeira, de doenças e em algumas culturas até sinônimo de morte Sem falar que é um animal muito frágil que morre por qualquer coisa Sendo eletrocutado, envenenado, esmagado e devorado por predadores, desde gatos até mesmo aves de rapina E como se tudo não bastasse, a expectativa de um rato é baixíssimo, de 3 a 4 anos Isso por si só já é terrível viver muito pouco tempo e dependendo da idade que você foi transformado num rato Muito possivelmente você não vai ter muito tempo de vida Ser o último homem na terra Em Y, o último homem, o mundo é afetado por uma catástrofe que extermina todo o gene Y Ou seja, todos os machos de todas as espécies são exterminados E o protagonista e o macaquinho são os últimos espécimes masculinos E de primeira impressão, se você é um homem hétero vai ficar pensando Ah, mas eu vou pegar geral porque você é mulher, não tem concorrência He he boy Mas por um lado não, porque além de você ser abusado constantemente E sendo tratado como uma mercadoria rara Porque você vai ser perseguido não só por mulheres que querem o seu semi Assim como mulheres que querem estirpar você da existência Para que o patriarcado não volte ou algo assim do gênero Então por si só parece legal de primeira impressão Mas no fundo não é Perder tudo e ficar na solidão No filme Lambie, a protagonista acaba sofrendo o pão que o diabo amassou Porque primeiro ela tem seu marido assassinado E depois ela tem a sua filha que tem cabeça de ovelha sequestrada E ela fica sozinha na amargura e tristeza Ser um osmosiano e enlouquecer No universo Ben 10, o Kevin é um osmosiano Um humano geneticamente modificado que tem um gene especial E sua principal habilidade é a capacidade de absorver materiais e energia E esse último é bem perigoso Porque quanto mais energia um osmosiano absorve, mais louco ele fica E isso é péssimo você ter sua mente fragmentada e destruída Por causa de uma quantidade específica de energia Afastando tudo e a todos por causa da sua instabilidade mental Ser controlado pelo núcleo de Amphibia No final da segunda temporada, Mercy acaba sendo ferida gravemente E com isso ela acaba se tornando a hospedeira do núcleo Que domina sua mente e a transforma na Doris E ela comete os atos mais terríveis tentando destruir não só a Amphibia Como o mundo de Aene e suas amigas E o pior de tudo é que a pessoa não pode simplesmente se livrar do controle mental Pois o núcleo prende a pessoa numa ilusão Que a mesma vive um mundo perfeito e não desconfia de nada Virar uma mosca mutante No filme Mosquito Man, um personagem acaba se transformando no Mosquito Man Após ser transmutado e ele vira uma criatura grotesca e nojenta Muito semelhante ao personagem de A Mosca Se tornar uma aranha mutante em A Maldição da Aranha O personagem é transformado num híbrido mutante de aranha E acaba se tornando uma criatura grotesca que machuca tudo e a todos E até mesmo não tem consciência de ser usado Muito semelhante a Mosca e o Mosquito Man Se transformar em um lobisomem No filme Um Lobisomem Americano em Londres Se transformar em um lobisomem com certeza é um destino muito pior que a morte Ao começar é que a transformação é uma dor excruciante A pessoa sofre até finalmente se transformar Assim como você acabará matando milhares de pessoas Estraçalhando todos apenas para se alimentar E com isso você vai desenvolver um medo de si mesmo Uma paranoia, uma depressão e uma culpa terrível por ter assassinado várias pessoas E ainda por cima você vai ver a alma de todos aqueles que você matou Que não só vão traumatizá-lo culpando por terem tirado suas vidas Como vão constantemente incitá-lo a cometer suicídio Ser exposto à radiação gama Olha, num ponto de vista geral Você acabar virando uma versão do Hulk não é tão ruim assim Principalmente porque o problema do Hulk não é se tornar o Hulk E sim a psique quebrada e traumatizada do Bruce Perry Mas vamos dizer que você foi exposto à radiação gama Virou uma versão do Hulk e com isso ganhou os problemas mentais do mesmo Então é um pesadelo constante você não poder se estressar Não poder ter uma vida porque você vai ser constantemente perseguido pelo exército E teme machucar tudo e a todos E que constantemente você será visto como um monstro E uma ameaça potencial que deve ser parada no primeiro sinal de instabilidade Independente se você controlar a sua forma E independente de quantas coisas boas você fez Ah, e tem mais um detalhe Você não consegue cometer suicídio porque o seu outro eu vai impedir que você se mate Virar um burro Cara, desde o momento que eu vi o filme do Pinoc E vi eles virando burros Meu Deus, até hoje tem o trauma disso Porque é uma transformação gradual Você vai primeiro ganhando as orelhas de burro Aí a cauda Aí você começa a fazer aquele barulho do burro Seu rosto é transmutado de um burro E então você ganha cascos Aparentemente é uma transformação dolorosa e desesperadora Porque eu lembro do Spoleto gritando, implorando pela mãe Enquanto ele era transformado em burro E aos poucos ia perdendo a consciência Até finalmente não conseguir mais falar e agir feito um burro Mas existe a possibilidade de você continuar tendo a sua consciência O que é terrível e triste Porque o sentimento de arrependimento vai corroer sua alma Assim como você vai ser exposto a trabalhos braçais Sendo forçado a puxar carroças Ser atração de circo Fazer os trabalhos pesados Sofrer na mão de humanos cruéis E se por um acaso você se machucar Lembre-se que esse filme se passa em 1800 Não existe direito dos animais O que fazemos com um animal machucado? Sacrifica, joga no mar, deixa ele morrer Porque além de não termos recursos para cuidar de uma pata machucada É muito caro tratar Ser possuído Quem assistiu Exorcista sabe muito bem que é uma sensação terrível Ter seu corpo possuído por um demônio Ou uma legião dos mesmos Que vão usar seu corpo para blasfemar a Deus As pessoas ao seu redor vão sofrer com toda a desgraça e mazela que ele vai trazer O seu corpo não só vai ser torturado, maltratado Como ele vai usar e abusar do seu bel prazer E o pior, você não vai ter nenhum controle nem sequer consciência para combater o invasor Ficar preso na dimensão do tempo Em Ben 10 Força Alienígena O Professor Paradoxo é sugado para um portal que o manda para uma dimensão paralela Onde o tempo não tem relevância ao mesmo tempo O tempo nasce, renasce, é destruído Ele está e não está ao mesmo tempo Está no presente, passado e futuro Mas não está em lugar nenhum É um lugar tão complexo que a mente humana não é capaz de compreender E é simplesmente enlouquecedor Vendo todos os segredos do universo, do tempo e do espaço Nascendo e renascendo, se existindo e não existindo E é tão rápido, são tantas informações A gente não consegue captar E a nossa única resposta é enlouquecer, gritar e desesperar Implorando para que a morte venha Mas a morte não existe nesse universo E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like Dê sugestões de que vídeos que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações Encher o vídeo e o like Caso gostem dos meus vídeos Tchau